Pois é, é verdade O que podia fazer era chamar, de repente o Cosma pra explicar O Cosma tá aí, nesse caso O Pedro Ernesto invadiu o estúdio aqui, cheio de câmera e coisa Que legal, Pedro Ernesto E aí, bota o fone, Pedro Bota o fone, deixa que eu vou ajudar Lá na Gaúcha não botamos fone Que legal, velho, Pedro Ernesto, o Denardim, este monstro da narração esportiva, do futebol brasileiro O Fetter tá aqui, ó, não olha pra mim, Pedro Ernesto Tá na tela Ô, Pedro, não sou eu, tô falando aqui Tu perdeu a cara do Pedro, Fetter Tô falando ele aqui, Pedro Tô falando ele aqui assim, ó Olhando pra mim, mas vem cá, o Fetter encolheu O nome disso é tecnologia, Pedro, seja bem-vindo a ela Ô, Pedro, tamo aqui, ó, colocadinha aqui, Pedro Eu não sabia como é que vocês botaram o Túlio Milmo, que é um cidadão recatado Um senhor, homem das notícias Daqui a pouco tá nessa bagaceirada Tá aqui Se é eu, vão dizer, Fetter, que eu vou na Tia Carmen, que é bagaceirada Quer que eu cante o tango da Tia Carmen pra ti? Não precisa, Fetter, tem uma criança agora botando Muita criança ouvindo agora Nesse horário não vai dar, porque pra muita criança a Tia Carmen é a professora, né A minha mãe, por exemplo, é professora e era chamada de Tia Carmen Então a gente vai confundir a criançada nesse horário O que que isso aqui tá acontecendo, Pedro? Explica pra eu visitar O que que tá acontecendo? Por que que tu tá aqui, Pedrão? Eu tô aqui pra dizer pra vocês que me botaram uma parada aí naquele site gaúcha, zh.com Sim A revolução da comunicação do Rio Grande do Brasil, agora vai! E aí botaram bastidores do Pedro Eu vim mostrar a sapatifaria, certo? E vocês mostram parcialmente, eu vou desnudar pelá-los para toda a comunidade Quem tá me olhando? A gente vai se comportar Tu é lindo, Pedro Legal, cara, lindo Fique te olhando Eu tenho fogo a milho e duzentos e seis volts Nós vamos botar fogo, né? Seis volts Não, é relíquia Não, vou falar churrasqueira Nós vamos transformar o teu fogo numa churrasqueira, Pedro Eles quiserem me pagar setenta mil, né? Vende essa merda, gente Não, não vou vender Vai fazer o quê com o Fusca? Já deu o tempo pro Fusca? Milho e seiscentos, seis volts Mas não interessa, podia ser seis mil e oitocentos O que é que eu tenho que ter? 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 Claro, tem que andar de camaro, de Mustang Eu trabalho da RBS A mais tu é fuderzinho Eu ganho salário miserável Tem que andar de conversível, de Porsche Ô, Feteiro, eu ganho salário miserável aqui nessa empresa aqui Eu sei, Pedro, eu sei Tu e o Túlio Milba pegaram toda a grana Essa foi a grande calúnia do ano de dois mil e dezoito Já começou assim Já foi no décimo primeiro dia É, no começo Ai, que loucura Tá, mas assim, lamento te falar Pedro, como é que foi ontem lá o teu Tu tá no Porto Verão Alegre Como é que foi lá ontem o teu espetáculo lá no Lamentável Lamentável Como assim lamentável, cara Uma das piores coisas que o Porto Verão Alegre já viu Tu tá brincando, Pedro Três semanas passadas lá a gente meteu três sessões coladas Uma na outra lotada Como é que eu não bota uma sessão lotada lá? É o Pedro Ernesto Denardinho Levei um trovador, trovei com ele Quer que eu trovo pra ti? Vai Sabe trovar? O que que eu digo? Sim ou não? Diz sim logo, vai Tá sim, trova Vou abrir este meu peito Pra mostrar o meu valor Porque em assunto de trova Sou mestre e sou professor Tudo bem eu vou responder E a coisa que eu mais gosto É bater em trovador Vai, Féter Vai, Féter Dá-lhe, Féter Dá-lhe, Féter Sempre tu começa Valeu, palhaço que vem Sempre começa com outra frase, né? É bater em trovador Não, mas o cara que pode responder é o Alcemar, meu O Alcemar devolve a altura Muito até em trovador Eu te digo que eu faço O meu nome é Alcemar E eu vou te cagar de lá Já vi Já vi que eu tenho contendor Não, não é o meu forte Eu só fiz um e já parei Vai outro agora Eu não sei fazer isso aí Eu na real acho Tanto que eu ia guimar com ouro E vi que tive que acabar com um laço Porque eu já me perdi Eu acho que na real também só sei um verso Vamos parar Vamos parar Porque os caras dizem que na música eu sou um 71 O que é rigorosamente verdade Não concordo Não concordo Não, não, é verdade Eu posso dar um depoimento isento Pode, pode Eu acompanho a carreira de Pedro Ernesto Tirando Desde o tempo em que ele era motivo de chacotas Nas manhãs da Rádio Gaújo Então até hoje Não Mas chacotas na época justificadas Justificadas O Pedro fez aula Treinou, evoluiu Pedro hoje canta bem Eu acompanho isso há 15, 20 anos E é verdade O gênio da RBS Não, bom, esse foi O gênio já foi O gênio já foi O mega gênio Sobrou Não sobrou gênio Foi o mega O gênio ficou Tá aqui Por que tu não ficou só sendo o melhor narrador do Brasil? Não bastava isso pra ti? Por que tu tem que ir atrapalhar as pessoas em show de música? É, pois é Cachezinho, cachezinho Ah, cachezinho É E outra O encanto da plateia na tua frente, né, Pedrão? Isso aí é encantador, né? Peter, preciso viver, né? Tenho as crianças, plantar alimentação Mas tu não planta alface Mas as alface tuas As alface são tribotas As alfaces Digamos assim Sucesso é muito pra tua bola, né? Nós vamos também Nós vamos também chegar a esses adeiros Vamos com calma, né? Túlio Milma no pretinho Pensei que eu já tinha visto tudo Túlio Milma Ele pediu, Pedro Esta é a entidade jornalística Se é eu que tô aqui nos gabar Tu é bagaceira mesmo? Tá, então vai Eu tava há 15 anos pedindo pra participar desse programa Foi hoje? 15 anos Não, já Tu sabia que eu vinha hoje aqui? Uma hora eu... Uma hora eu... Uma hora eu acho que faltou gente Não sei o que aconteceu Mas me botaram aqui Túlio queria tanto que ele começou a pedir antes do programa existir Eu sei Eu não sei Vai fazer 11 agora em abril Quatro anos antes o Túlio já tava Cara, pra nós no pretinho assim Ter um cara como o Túlio, Pedro E agora é seríssimo isso que eu vou falar É como teve um momento há bem pouco tempo atrás Que a gente teve o Davi Que pô, também se transformou rapidamente Um dos maiores colunistas de jornal do país E tava aqui com a gente no pretinho, cara E aí o Túlio, né No mesmo caminho do Davi Um cara com a força da representação Da opinião do grupo RBS E o cara tá aqui no pretinho com a gente Não, não, o homem é craque Talvez tenha sido até uma manobra da própria empresa Colocar o Túlio aqui pra cuidar Pra botar ordem nessa bagunça Pra botar ordem na zona É um espião, Túlio Sou, agora sim Eu vou dizer mais quando o Feta disse assim A gente, pra qualificar o programa Trouxe o Tú Eu pensei que era eu só Mas aí veio o Guiô Aí o Guiô Não sou eu Trouxe o Tú Não, e o Davi era tão sério O Davi era tão sério no pretinho básico Que ele vinha pro pretinho básico Que a gente ligava pra pessoas, lembra? E aí o Davi Na hora que a pessoa atendia O Davi começava Corno Eu lembro disso Corno E aí a gente via as reações dos cornos Não, mas eu quero te dizer aqui Que corno é uma coisa que botam na cabeça da gente Isso é verdade Segundo Se alguém pegar minha véia lá Não tem problema Levando os carnês Tá bom Tô liberando Certo? Então o azar é do goleiro Vamos lá Pô, e nós temos o carnê nesse corpinho aí, hein, Pedrão? É, tem, tem Tem muito carnê A véia tem carnê que não acaba mais É, briga Me fala uma coisa Já construíram lá na Gaúcha Ali na vizinha da Atlântida aqui Já construíram lá a sala O teu lar do Pedro Ernesto? Lá, lá, lá Nós temos o Largo Alexandre Fetter Largo Largo, largo Que é aquele local ali onde as pessoas sentam ali O Largo Alexandre Fetter Sabia disso, Fetter, que o Pedro batizou? Não, o Fetter, o Fetter Só pra explicar pra pessoas que não habitam a RBS A Atlântida fica num canto do mesmo andar Isso Da Gaúcha A Gaúcha fica num canto Num canto e a Atlântida fica no outro A Gaúcha fica num canto A Atlântida fica E a Gaúcha fica num canto E aí no meio disso tem uma sala de estar Uma sala com sofá, com umas plantinhas Um lounge Um lounge, né? Largo o Alexandre Fetter E aí o Pedro batizou de Largo Alexandre Fetter Que o Fetter não gozou O Fetter, o Fetter Não, mas é um espaço de convivência, né, cara? Que é a minha missão aqui dentro deste grupo Que é fazer as pessoas se comunicarem, conviverem bem Tu é tão extraordinário, Fetter Que eles fizeram uma sala pra ti Quando tu foi morar nos Estados Unidos Eu não tenho nem cadeira pra sentar aqui Eu tenho uma inveja desgraçada de ti Tu é a maior sumidade dessa empresa Fizeram uma sala pro Fetter Ele te mandou A sala é pequena Pode usar, Pedro Pode usar A partir de amanhã é tua Pode usar Tá ali Te loga na máquina Não tenho condições psicológicas Não sei ser tão grande assim É uma loucura Tá gravando aí, né? É muito legal a gente poder Poder tá mostrando pra nossa audiência, né? Os bastidores da convivência De todas as áreas da empresa Porque aqui nesse momento a gente tem Atlântida Tem Gaúcha Tem Zero Hora Tem Gaúcha ZH Tem RPSV Tem todo mundo nessa sala aqui, né, cara? Isso é muito legal Que riqueza da empresa que são os seus talentos, né? Com toda humildade que eu tô falando isso Eu tenho um ciúme do Potter Meu? É outro gigante É outro gigante Um metro e doze Vou te mostrar Só vou abrir, meu Só vou abrir pra ti Mostra pra ele, baixar Tá, Pedro Até que horas vai a tua visita aqui, Pedro? A gente tem que fazer intervalo agora, hein? Não, eu vou ficar todo o tempo aqui, né? Ah, vai Já valeu Já querem que eu saia O Féter é que o programa é sobre os bastidores da vinda do Pedro ao programa Tu não entendeu? Entendeu? Ah, entendi É o Pedro no pretinho, não é o pretinho Tá certo? Claro, claro Entendi, entendi São grandezas, grandezas, Féter Entendi, entendi Féter, eu tenho uma sala Ocupa pretinho Eles não me deram uma cadeira, Féter O Jefinho, o Jefinho Nós vamos O Jefinho O Jefinho, nosso É o Jefinho Grande fotógrafo Tá gravando Videomaker E agora tem que fazer o Ciclista O cara vai pedalar Vai atravessar o Uruguai de bicicleta Claro O Jefinho Com uma artrose No fêmur Vai atravessar o Uruguai Pedalando O Féter são 18h34 Isso, vamos fazer os classificações